Bá, Bé, Bi, Pó, Pú Essas sílabas são maiúsculas ou minúsculas? Hã? Fala mais alto para te ouvir Fala, maiúscula ou minúscula? Maiúscula e minúscula Não, essas daqui São sílabas maiúsculas ou minúsculas? Maiúsculas Muito bem, então agora vamos ver as minúsculas, tá bom? Ó, transformação, Cauã Olha que lindo Vamos conhecer, então?